Meu, aqui é papo reto, velho. Tranquilo. Você é ladrão, certo? Quando a casa cai, o que o cara faz? Casa caiu, a casa caiu, mano. Certo? Quem não tem esse colacho, é a rota que tá falando com você. O amigo vai te dar tapa na cara, certo? Não te peguei roubando, certo? Até o princípio não foi encontrado nada na sua casa. Só tô achando estranho, TV de LCD, geladeira de última geração. Alguma coisa tá estranha aqui. Joga limpo. Colabora. Tem algum B.O. na casa? Tem B.O. na casa? O que que tem na sua casa? Droga, arma, senhor. Droga, arma e dinheiro. Fala pra gente onde é que tá. Só mostra. O guarda-roupa? A gente te vê, faz a vistoria lá.